Várias pessoas perguntam para a gente, pô, quanto custa para eu vender? Qual que é a regra para eu começar a vender? Então, aqui, a gente já começa a entrar nesse primeiro ponto. Primeiro ponto é, seu produto deve custar acima de R$7. Ale, mas eu vejo alguns produtos abaixo disso. Pode ter esse caso? Cara, pode. Mas eles colocam essas taxas. Normalmente, quando a gente já viu, se aplicava às vezes à loja oficial. E aí, ele não entra na tarifa dos R$5,00, esse cara estava vendendo em preços mais baratos. Como a gente já falou, a nossa ideia é buscar tickets mais altos. Você vai ter o produtinho barato? Pode ter, principalmente em estratégia de full field. Mas está aqui, tá? Isso aqui é uma tela do mercado livre. O Ale não está inventando nada, está na regra dele. O preço do seu produto deve ser acima de R$7. Em vários momentos, eu vou usar as telas dos próprios marketplaces, principalmente em B2W, a gente vai abrir FAQ e várias coisas, para a gente poder comprovar e mostrar que a informação é do próprio marketplace, tá? Como vocês sabem, a gente trabalha com três tipos de anúncios no mercado livre. Grátis, o clássico e o prêmio. Esqueçam o grátis da vida de vocês, tá? Não existe venda em anúncio grátis. Anúncio grátis é para aquela... O anúncio grátis surgiu para converter uma pessoa física em um vendedor, tá bom? Então, o mercado livre tem esse anúncio para colocar. Quando a pessoa termina de comprar, vocês já devem ter visto isso, quando a conta não tem anúncio nenhum, ele fala para você anunciar, né? Tipo, quer vender algo? Venda hoje, alguma coisa nesse sentido. Então, esqueçam o anúncio grátis. A gente vai trabalhar sempre com o clássico e o prêmio. O que muda de um para o outro, tá? Aqui ele coloca a exposição diferente. Então, sim, o anúncio e o prêmio tem um pouco mais de exposição? Tem, tá? Mas o anúncio clássico, ele é tão relevante quanto o prêmio, na minha visão, tá bom? Porque quem quer desconto, quer pagar mais barato. Quem tem dinheiro, quer pagar à vista. O que muda para valer aqui, ó. Oferece parcelamento sem... Aqui é com acréscimo, né? No caso do clássico e no caso do prêmio, o seu cliente paga em até 12 sem juros. Legal, Alê. E eu recebo como? Você recebe sempre antecipado. Todo, né? Se a pessoa fez em 12, a gente recebe sempre um único pagamento. Tá? Eu falo de recebimento já, já. Então, essa é a única diferença, tá? Então, quando você tem produtos de ticket muito alto, eles tendem a vender mais no prêmio. Mas, mesmo assim, tem aquela pessoa que compra... Eu já vi pessoas comprando, tipo, um Evoque e à vista. Cara, juntou o dinheiro, quase 400 mil reais e comprou à vista. Beleza, ele foi lá e comprou. iPhone. Já vi um tiozinho do meu lado, na Claro, comprando à vista no D. Ou comprando um iPhone no débito, lá. Dez pau, paga que são no débito. Então, tem essa pessoa. Ela não vai querer pagar 5% mais barato? Vai, o dinheiro tá na mão dela. Se ela puder economizar, ela vai querer fazer. Então, não subestime nenhuma das dois, tá? Os dois são importantes. Porque sempre tem aquela pessoa que também quer fazer aquela parcelinha de 7 reais. Quem já fez a parcela de 7, manda? É todo mundo na vida, né? Primeiro cartão, o Santander dá um cartão de universitário pra gente lá com 200 reais de limite. Você gasta na primeira semana em 12 parcelas de 10 reais. É tipo assim, esse é... Olha lá, o Alex vai lá. Exatamente. A gente vai gastando, cara, tranquilamente e a gente faz a parcela. O que mudou no Mercado Livre, né? Até o ano passado, no período do ano passado, e nem lembro a data agora. Tenho que pegar o nosso vídeo que saiu no YouTube. Mas até o ano passado, a gente tinha um único comissionamento pra todo o site, né? Então, era clássico e prêmio travado em 11% e 16%, tá bom? Ah, Ale, mas o meu amigo e a loja oficial falou que paga 7%. Ah, o meu amigo e a loja oficial falou que paga 9%. A gente tá falando da regna e não da exceção, porque a exceção é pra poucos. Muito poucos mesmo, tá? Então, quando você olha pra cá, ficou o dinâmico, né? A gente vai ter que olhar qual categoria que o nosso produto tá pra saber quanto que você vai pagar de verdade. Ale, não tá aqui a minha categoria, ó. Tá? Você entra aqui, ó. Consulte buscando por categoria. E aí, aqui você vai navegar na sua categoria. Então, tipo, Ale, vamos lá. Onde que eu tô? Beleza e cuidado pessoal. Cuidados com cabelo. Produtos pra cabelo. Ah, não. O que eu vou anunciar é um tratamento. Então, tá aqui. Tratamento. 11 e 16. Ah, Ale, e cuidado com uma pegadinha aqui, ó. Por quê? Vamos ver se eu vou achar uma pegadinha fácil pra vocês. Tem categoria que quando você vai pro último nível, muda lá no último nível só. Então, você precisa saber em qual categoria que teu produto tá entrando, tá? Às vezes, se eu entrar em uma categoria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Cremes pra pentear é 12 e 17%. Então, não é produto pra cabelo que é 11 e 16. Não. Kit é 11 e 16. Tratamento é 11 e 16. Aqui, shampoo e condicionador 11 e 16. Creme pra pentear, 12 e 17. Então, isso daqui vai ser um trabalho de cada um, tá? Então, é importante vocês saberem quanto que vocês vão pagar ali dentro. Beleza. A comissão agora é variável, tá? Então, vai depender do lugar. Ale, por que que roupa ficou cara? Ó, roupa e moda são as mais caras, tá? Por quê? Porque a Dafit cobra 30%. Os outros canais, tudo cobrando 20%. O Mercado Vive era o único cara que continuava cobrando 11 e 16. Ele enfiou a faca. Olha lá, o Mauricião. É isso aí. Ele jogou a faca pra cima. Ninguém cobra barato. Pra que que ele vai cobrar barato, né? E aí, a gente tá falando, tipo, de 3% a mais pro Mercado Livre em bilhões de reais, né? Dá uma diferencinha boa na grana pra ele ali, tá? E aí, essa regra vale pra todo mundo, tá bom? Mais 5 reais por unidade em produto abaixo de 99 reais, tá? Ainda é melhor que a Dafit, perfeito. Tanto em venda, tá? Tá na minha visão, eu conheço um seller que vende um milhão de reais na Dafit. E eu conheço alguns, muitos sellers que vendem mais de um milhão de reais no Mercado Livre. Então, assim, até nisso o Mergumel é melhor na minha visão, tá? Então, aqui, sempre vai ter os 5 reais abaixo de 99 reais. Ah, Lê, mas eu tô em isenção. Ah, Lê, mas eu tô no full com o supermercado. Tem isenção? Eu vou falar um pouco das isenções, mas aí vai depender de nicho a nicho. Mais uma vez, a regra é essa. E aí 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 E aí